Esse ano do Movimento de Danças da Cipri, e Sem Barreiras realmente foi e é e está sendo esse espetáculo. Sem Barreiras para os coreógrafos, para os dançarinos, para os organizadores, parabéns. Muito gratos estarmos aqui. Sem Barreiras também é um conceito que nos traz o paradoxo da ousadia total que faz de todo um e ao mesmo tempo precisa reconhecer as individualidades. Na tradição judaica liberal, que de algum modo expressam todas as instituições aqui representadas e a Cipri de algum modo liderando, isso se resolve facilmente. Porque a unidade no judaísmo, no nosso judaísmo no mínimo, não é uniformidade. Unidade de diferentes, unidade na diferença, na diversidade. Unidade de instituições, de ritmos, de cores, de danças. Unidade entre corpo e espírito, que também representaram todos vocês quando dançaram aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os que fizeram possível esse festival que celebra os 10 anos do nosso movimento de dança e também nos permite estar junto a outros grupos de dança que hoje nos prestigiaram. Gostaria de agradecer aos sponsors, à FISESP, à Federação Israelita Paulista, ao Ministério da Cultura, nossos parceiros em toda essa jornada, aos coreógrafos, aos dançarinos, às dançarinas, na maioria mulheres, então vamos para o feminino, a coordenação ao público. Realmente, muito obrigado. Toda a rabá, cola que a volta. Atipo ou barra, churro, 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 churro. Atipo ou barra, churro, churro, churro. Atipo ou barra, churro. Atipo ou barra, churro, 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 churro. Amém. 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 Amém.